Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast pra quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui solo. Por quê? Porque hoje eu vim anunciar uma novidade. Nosso podcast tá entrando numa nova fase. Nesse momento a gente tá num processo aí de repensar muita coisa. Você já deve ter visto aí os dois últimos episódios num formato de entrevista diferente e tudo mais. E agora a gente decidiu ir pra um lugar ainda mais profundo de melhoria no podcast. E isso é por quê? Porque a Mentalidade Empreendedora, a nossa empresa, ela tá passando por um processo de crescimento, de desenvolvimento. E a gente tem pensado e repensado tantas coisas que a gente tem feito. E o podcast é uma das ferramentas que a gente tem aqui na Mentalidade Empreendedora pra conectar com pessoas novas. É uma ferramenta que é muito utilizada pra expandir a nossa mensagem, aquilo que a gente acredita, né? Ao longo de todos esses anos, aqui no podcast a gente passou por muitos momentos, né? Passamos por momentos onde eram apenas entrevistas curtas, diretas, né? Eu sem muito jeito de entrevistar ali, meio acanhado e tudo mais, lá no comecinho. Depois a gente foi buscando formatos de desenvolvimento, buscando o jeito novo de comunicar e como que a gente poderia realmente melhorar. E eu fui crescendo, cara. Crescendo e melhorando com o próprio podcast, né? E fomos encontrando formatos depois de muitas e muitas entrevistas com pessoas no mercado digital. Pessoas que nem eram tão conhecidas assim, que se tornaram, inclusive, muito conhecidas. Algumas que tiveram nosso podcast como a sua, inclusive, primeira entrevista online, né? E aí a gente foi buscando melhorias sempre, sempre nesse lugar, né? Inicialmente apenas, inicialmente áudio e vídeo, depois apenas áudio. A gente chegou a uma fase do podcast onde eu comecei a distribuir alguns conteúdos que eu entregava em palestras, né? E a gente começou a ouvir feedbacks, até feedbacks no tipo, cara, melhora o áudio, você precisa melhorar a forma como você tá entregando isso e tal. A gente acolheu esses feedbacks e a gente começou a produzir um conteúdo exclusivo pro podcast, né? A gente passou por essa fase também, né? De dividir conteúdos exclusivos com o podcast. Eu cheguei, inclusive, a dividir conteúdos restritos à mentalidade master com a galera do podcast. Alguns conteúdos que, em um dado momento, estavam restritos só, por exemplo, a encontros que eu fiz com a galera de missionários, por exemplo, né? E aí a gente trouxe isso pro podcast, né? E a gente foi buscando melhoria. Chegamos numa época em que eu deixei de ser o host, né? Eu deixei de ser o host. E aí uma pessoa da minha equipe começou a ser o host do podcast, né? O Torres da minha equipe começou a ser um host do podcast. E aí ele começou a trazer, a gente trazer mais uma dinâmica de conversa com participações do Dudu, né? E tudo mais. Vocês começaram a conhecer um pouco mais o Dudu. Depois a gente passou por uma outra fase, né? Por uma fase onde eu comecei a fazer podcast solo, né? Então só podcast assim, olhando pra câmera e falando, ou eu simplesmente falando e sendo gravado ali, sempre no YouTube, o Spotify e outros agregadores de podcast também, trabalhando, né? Depois a gente veio pra uma fase onde o Dudu voltou a ser o host, né? Ou melhor, passou a ser o host, né? E aí o Dudu passou a ser o host por uma fase aqui do nosso podcast, puxando de mim, né? Ideias, puxando coisas, puxando, né? Conceitos, valores e tudo mais. E a gente foi trazendo tudo isso pra fora, né? Colocando essas coisas, né? Do que a gente acredita, colocando aquilo que faz sentido pra nós. E sintonizando com pessoas, inclusive, que têm uma mesma visão que a gente, né? E recentemente a gente retomou, né? A dinâmica de talk show, onde eu volto, né? Pro lugar de puxar entrevistas, principalmente com mestres da recorrência, né? Pessoas que ultrapassaram aí a barreira dos 21 mil recorrentes e assim sucessivamente. Aqui no nosso feed de podcast também, é, entra cada 15 dias a série com a Tati da nossa equipe, que é o RR21K, que é um bate-papo, uma entrevista com alunos nossos, né? Com pessoas da nossa comunidade, pessoas da nossa tribo da recorrência, alunos que já estão nessa jornada de fazer os seus 21 mil recorrentes. Ou seja, alunos que estão na jornada pra se tornarem mestres da recorrência, né? E agora a gente tá indo pra um novo momento, né? Um momento que vai ser uma surpresa pra vocês, né? Eu, especificamente, né? Hoje, no dia em que esse podcast tá indo ao ar, a gente tá com um novo time, debruçado, junto com esse novo time, pra descobrir esse novo formato. E é exatamente, eu quero construir esse novo formato com você que tá aqui comigo. Com você que me escuta há tantos anos, com você que me acompanha há tantos anos. E talvez pra você que tá chegando hoje, que talvez esse seja o seu primeiro podcast, isso não faça muito sentido, né? Mas pra você que tá acompanhando aqui o podcast desde 2014, 2014, cara, você que tá comigo desde 2014 aqui no podcast, né? Ou 2013, agora nem lembro se é 2013 ou 2014. Mas, enfim, você que tá comigo aqui no podcast, cara, desde o comecinho dele, você vai ter a chance de contribuir com esse novo formato, tá? Eu sempre falo sobre a importância da gente escutar a nossa audiência, da gente escutar as pessoas que estão junto com a gente, da gente ouvir o que essas pessoas têm a dizer. E eu quero abrir esse canal de comunicação e te ouvir. Pra isso eu preparei uma pesquisa. Preparei um documento, um formulário. Aqui, linkado no podcast, se você tá vendo isso no YouTube, tá linkado na descrição, se você tá ouvindo no Spotify ou em qualquer outra rede, tá no próprio podcast ali, tá linkado ali o link da nossa pesquisa pra gente entender. Eu quero te entender, eu quero te ouvir, eu quero ouvir você, eu quero saber qual dos formatos mais sintoniza com você, quais são os tipos de conteúdo que são interessantes pra você, que você gostaria de ouvir mais aqui no podcast. Qual que é o jeito que você gosta de consumir o podcast. Eu quero entender de forma profunda, o mais profunda possível, o mais rápido possível, né? Você que me escuta aqui há tanto tempo, como esse podcast deveria ser na sua visão. Qual é o melhor jeito, o melhor formato, a melhor forma pra que você possa tirar o máximo de valor desse material que a gente faz com tanto carinho e entrega toda semana aqui pra você. Então, pra isso, eu vim aqui e dediquei esse espaço, tô dedicando esse espaço, um espaço tão precioso, do nosso espaço de entregar o podcast pra você, pra não simplesmente entregar, mas te ouvir. Eu quero saber de que tipos de quadros você acha que seria legal ter no nosso podcast. Como você acha que você poderia ter mais voz, eu gostaria de dar mais voz pros nossos ouvintes aqui no podcast. Eu quero ouvir, ouvir realmente sugestões de melhorias, sugestões, inclusive, de podcasts que você gosta de escutar, você que me ouve. Quais são os podcasts que você gosta de escutar, até pra que eu possa ter referência, que você acha assim, cara, esses podcasts são incríveis, e eu gosto muito deles, eu quero te ouvir pra quê? Pra que a gente possa evoluir e melhorar. Então, eu tô aqui, realmente, estendendo a mão pra você e pedindo ajuda, porque durante tanto tempo a gente vem fazendo um material e vem tendo tantos feedbacks legais, tantos feedbacks positivos nas nossas redes sociais, a galera que me acompanha fala comigo direto lá do Instagram, desde a época que eu não tinha quase nenhum seguidor, hoje aí, né, cara, ultrapassando aí as dezenas de milhares de seguidores, é, cara, maravilhoso poder ouvir vocês, conhecer vocês que falam comigo no direct, né, pra quem não me acompanha no Instagram, é o melhor lugar pra gente falar, inclusive, é o arroba.phmquintanilha, né, e eu quero realmente te ouvir, eu quero realmente entender mais de você. Esse é o objetivo desse encontro nosso hoje aqui, e por isso, a gente tá hoje, nesse momento, no dia que a gente tá gravando isso, a gente tá nessa reunião de desenvolvimento do novo formato do Mentalidade Premiura Podcast, a gente vai vir com um redesign, a gente vai vir com, cara, um branding novo, o cara com novas pautas e tudo mais, tudo isso pra te servir e pra fazer o melhor pra você que acompanha a gente, porque é por você que eu faço isso aqui, tá bom? Então, eu quero agradecer a sua atenção, eu quero agradecer o seu compromisso, né, e o comprometimento de estar aqui todas as semanas com a gente, escutando a gente, dando feedback, e quero te chamar e pedir ajuda pra você preencher essa pesquisa e ajudar a gente a melhorar ainda mais, tá bom? Um grande abraço, eu te vejo na próxima semana com um novo podcast da Mentalidade Premiura, beleza? Um grande abraço e valeu!